É uma honra para mim estar aqui representando o Partido Comunista do Brasil e o Sembra Paz, a entidade da qual eu sou presidente, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. Num evento que relembra um acontecimento marcante na vida do povo português, mas eu acho que marcante, como a gente vai procurar apresentar aqui, marcante para todo o mundo, para a Europa e para todo o mundo, e com grandes repercussões também aqui no Brasil. É sempre difícil, eu acho que nós recolhemos esse aprendizado das derrotas que sofremos, depois das derrocadas ocorridas nos finais dos anos 80, começo dos anos 90, é sempre difícil a gente classificar os acontecimentos históricos e as revoluções, porque, pelo menos, uma lição importante que nós retivemos das derrotas históricas que sofremos foi a lição de que não há modelo único de revolução e nem há modelo único de socialismo, nem há como copiar situações históricas que são, por si mesmo, distintas de todas as demais. Por isso, quando a gente discute um evento como esse, dessa magnitude, a gente, às vezes, é tentado a fazer classificações, mas eu acho que é um exercício que a gente deve procurar evitar, porque toda revolução tem suas peculiaridades, e eu vou tentar me referir a algumas das peculiaridades da revolução portuguesa. Apresento aqui algumas poucas notas que eu trouxe, sistematizei. Há exatos 50 anos, em 25 de abril de 1974, Portugal viveu um acontecimento que mudou profundamente o curso da sua história, a Revolução dos Cravos. Este episódio marcante não apenas derrubou o regime fascista de quase meio século, mas também inaugurou uma nova era de democracia, liberdade, soberania nacional e esperanças para o povo português. A Revolução Portuguesa foi um movimento militar com acentuado caráter democrático e popular e grande protagonismo das massas trabalhadoras e do povo português em geral, que ocorreu principalmente em Lisboa, sob a liderança do Movimento das Forças Armadas, conhecido como MFA, composto por oficiar jovens e progressistas do Exército Português, os célebres Capitães de Abril. Na manhã do dia 25 de julho, os soldados ocuparam as ruas da capital portuguesa numa ação coordenada para derrubar o regime fascista denominado Estado Novo. A principal motivação da Revolução Portuguesa foi o anseio por mudanças políticas, sociais e econômicas do povo português. Sob o regime fascista, Portugal vivia a noite dos tempos, marcada por brutal repressão política, que incluía prisões de oponentes, torturas e assassinatos, censuras e outras ações obscurantistas. Um ambiente social de pobreza e a estagnação, além de uma guerra colonial nas colônias africanas. A Revolução Portuguesa transformou radicalmente a fisionomia política e muitas das estruturas econômicas e sociais de Portugal. A ditadura fascista, o colonialismo na África, os grupos monopolistas e grande parte dos latifúndios foram duramente atingidos pela Revolução. A cadeia dos acontecimentos desencadeados a partir do 25 de abril de 1974 demonstra o caráter democrático, popular, antimonopolista, anticolonialista e antiimperialista da Revolução Portuguesa e as suas peculiaridades históricas e nacionais. Enumero algumas dessas peculiaridades. Primeiro, o papel protagonista do movimento das Forças Armadas e a aliança povo-MFA como forças motrizes da Revolução. É algo que não estava escrito em nenhum manual e algo que provavelmente seja irrepetível em outros lugares e outras situações históricas. Segundo, o caráter de massas extenso e profundo que assegurou o avanço da luta por transformações. O que, de per si, anula também tentativas que alguns fizeram no início de dizer, não, isso é mais um golpe militar, isso é uma quartelada. Mas o caráter de massa imediatamente assumido e todos os acontecimentos que se sucederam mostraram essa peculiaridade que a ação militar desencadeou um amplo movimento de massas e um amplo protagonismo das massas. E terceira peculiaridade que eu destacaria é o impetuoso processo de transformações políticas, econômicas e sociais num quadro em que não havia um poder estabelecido das forças revolucionárias de vanguarda. A Revolução Portuguesa marcou o início de uma nova era no país e provocou importantes transformações sociais e econômicas. destaco as seguintes transformações. As nacionalizações. O Valério se referiu aqui ao tema da expropriação da grande burguesia portuguesa, que as nacionalizações foram a forma própria em que isto ocorreu naquela Revolução. As ocupações de terras, a reforma agrária, a formação de cooperativas e grandes unidades coletivas agrícolas. Outra transformação, portanto, de grande destaque. O controle e a gestão das empresas pelos trabalhadores. E quanto ao poder político, a existência de um poder político de transição com características revolucionárias que se expressou nos governos provisórios, principalmente aqueles liderados pelo general do povo, Vasco Gonçalves, e se expressou também na Assembleia Constituinte e na Constituição aprovada. Destaca-se também como importante conquista da Revolução o desmantelamento da polícia política fascista, a famigerada PIDE. Destaco ainda o impacto cultural da Revolução dos Cravos, que também foi notável. Esta Revolução desencadeou uma onda de criatividade e expressão artística em Portugal, à medida em que as restrições à liberdade de expressão foram levantadas. Músicos, escritores, artistas e cineastas encontraram uma nova liberdade para explorar temas anteriormente censurados, contribuindo para o florescimento cultural do país. É preciso destacar também, entre as principais conquistas da Revolução Portuguesa, a independência e a libertação das colônias da África, que, obviamente, é resultado da luta armada de libertação nacional sob direção revolucionária que se desenvolvia naquele continente. Esta luta de libertação nacional sob direção revolucionária se opunha ao domínio colonial português, através de movimentos como o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, a Frelima, a Frente de Libertação de Moçambique, o PIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, movimentos revolucionários que travaram guerras de guerrilha e mobilizaram apoio internacional na busca pela independência e autodeterminação dos seus países. Então, eu acho que essas são algumas das conquistas importantes e nisso está grande parte do valor histórico da Revolução Portuguesa de 1974. Discute-se muito, até hoje, sobre a coerência ou consistência política do Movimento das Forças Armadas, do MFA. Discute-se que o MFA não tinha um programa política e ideologicamente definido. Mas, na minha opinião, vale destacar que algumas postulações do Movimento das Forças Armadas que se expressaram em documentos, em pronunciamentos de seus líderes e nas ações, desempenharam um papel importantíssimo na formatação ou na formulação dos programas que levaram às conquistas aqui mencionadas. Destaco aqui algumas das principais ideias e propostas que foram sendo sistematizadas no interior do Movimento das Forças Armadas. Primeiro, a democratização do poder político. O MFA buscava a criação de um sistema político democrático em Portugal e isto contava muito porque o país estava saindo de uma ditadura fascista longeva. Esta luta pela democratização do poder político incluía a maior participação popular nas decisões políticas, naturalmente, com um corolário de medidas institucionais, eleições e várias outras formas de organização futura do poder político. Mas a essência era isso, era a democracia e promoção da participação popular nas decisões políticas do país. Ligado a isto, a conquista da liberdade e dos direitos civis da população portuguesa. O MFA buscava a restauração das liberdades democráticas que haviam sido liquidadas pelo regime fascista. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de associação, de manifestação, bem como respeito aos direitos civis e aos direitos humanos de uma forma geral. O MFA defendia a realização de eleições livres e justas, a elaboração de uma nova Constituição democrática e a criação de instituições representativas e transparentes. O objetivo era estabelecer um Estado democrático duradouro baseado na soberania popular e no Estado de direito. Fazia parte também dos objetivos, digamos, programáticos, das postulações programáticas do MFA, e essa foi uma das razões pelas quais surgiu, no seio da oficialidade pequena e média entre os capitães de abril, fazia parte, e era talvez um dos aspectos principais, a luta pelo fim da Guerra Colonial. Uma das principais demandas do MFA era o fim imediato da Guerra Colonial. E isso também teve um peso extraordinário na história imediata, no 25 de abril propriamente dito, muito mais no seu, em todo o seu desdobramento, todas as etapas aqui mencionadas pelo Valério. O movimento defendia a autodeterminação e a independência dessas colônias. Também fazia parte, ainda que de maneira difusa, das postulações do MFA, a realização de reformas sociais e econômicas para combater a pobreza, as desigualdades e o subdesenvolvimento de Portugal, o que incluía a implementação de políticas que acabamos de mencionar, como as das nacionalizações, da reforma agrária, etc. É claro que elas tomaram forma e conteúdo mais radical na medida que o processo foi se desenvolvendo e com o protagonismo das massas populares e das forças consequentes da Revolução Portuguesa e da Esquerda Portuguesa. No seio e no comando do Movimento das Forças Armadas, olhando como observador aqui, do outro lado do Atlântico, eu reputo de extrema importância destacar a figura do general Vasco Gonçalves, general do povo. Ele desempenhou um papel significativo nos primeiros momentos pós-Revolução e no desdobramento da Revolução como líder dos segundo, terceiro, quarto e quinto governos provisórios de Portugal. Suas gestões à frente desses governos foram marcadas por uma série de reformas e políticas progressistas que buscavam transformar a sociedade portuguesa de acordo com os ideais democráticos e socialistas. Não é à toa que o funcionário diplomático, não sei o que falou com a dona Zina, se referiu ao perigo, entre aspas, comunista em Portugal, exatamente no âmbito daqueles governos provisórios sob liderança do general do povo. Assim, o nome do general Vasco Gonçalves está indissoluvelmente ligado à implementação da reforma agrária, às nacionalizações de setores-chave da economia, à democratização da educação, à atribuição de poderes às autarquias locais e regionais, às políticas sociais destinadas a combater a pobreza, a promover a igualdade e a garantir o bem-estar do povo português. As reformas implementadas durante os governos chefiados pelo general Vasco Gonçalves grandearam amplo apoio popular, por isso mesmo foram duramente combatidas pelos setores conservadores e reacionários, que são o fundamento das crises pelas quais o movimento revolucionário e o país enfrentou subsequentemente. Assim, o legado do general Vasco Gonçalves dos quatro governos provisórios que ele liderou, este legado permanece como um marco importante na história de Portugal, refletindo os ideais e as aspirações da Revolução Portuguesa. Outro aspecto importante foi a Assembleia Constituinte e a Constituição aprovada. Após a Revolução dos Cravos, Portugal deu início a um processo de transição política que culminou na convocação de uma Assembleia Constituinte. Esta Assembleia tinha a responsabilidade de elaborar, por óbvio, uma nova Constituição para o país que refletisse os valores democráticos e os ideais de liberdade e justiça social que emergiram com a Revolução. A Assembleia Constituinte eleita em 25 de abril de 1975 um ano após a Revolução foi promovida ao exercício das suas funções através de eleições livres e democráticas com ampla participação popular. Foi composta por representantes de diferentes partidos políticos e movimentos sociais refletindo a diversidade ideológica e política da sociedade portuguesa naquele momento histórico. Sua principal tarefa foi elaborar a nova Constituição democrática. Durante seus trabalhos, a Assembleia Constituinte debateu e liberou sobre uma ampla gama de questões, incluindo os direitos fundamentais do povo, a organização do Estado, o sistema político, os poderes e responsabilidades do governo e as relações entre o Estado e a sociedade. Foi um processo longo e complexo, marcado por intensos debates entre os diferentes partidos e grupos parlamentares representados na Assembleia. Em 2 de abril de 1976, a Assembleia Constituinte aprovou a nova Constituição de Portugal, que entrou em vigor no mesmo ano. Coincida como a Constituição da República Portuguesa de 1976, é a lei fundamental do país, estabelecendo os princípios e valores fundamentais que regem a organização política, social e jurídica de Portugal. Esta Constituição é caracterizada por sua natureza democrática e progressista e refletiu os ideais da Revolução Portuguesa. Ela garante uma ampla gama de direitos e liberdades individuais, incluindo a liberdade de expressão, de imprensa, de associação, manifestação, bem como o direito à educação, saúde, ao trabalho e à habitação. Além disso, é uma Constituição que estabelece o sistema político baseado na soberania popular, com o parlamento eleito pelo povo, um governo responsável perante o parlamento em um sistema judicial independente. Também reconhece a autonomia das regiões dos Açores e da Madeira e estabelece os princípios básicos da política externa portuguesa de paz, solidariedade e cooperação internacional. Ao longo dos anos, esta Constituição passou por diferentes revisões e emendas, algumas até mesmo regressivas, mas ela permanece como a pedra angular do sistema democrático português, garantindo os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e orientando a vida política e jurídica da nação. Isso é importante porque ainda hoje, mesmo considerando uma série de modificações feitas na Constituição, repito, algumas delas de caráter regressivo, mas quando há eleições presidenciais em Portugal, a defesa ou não da Constituição portuguesa é sempre isso que eu acabei de falar, uma espécie de pedra angular nas posições políticas. Muitas vezes a disputa política nas eleições presidenciais se dá entre aqueles que querem defender a Constituição e aqueles que por diferentes caminhos, manobras, umas encobertas, outras explícitas, procuram conspurcar as conquistas ali consignadas. Companheiras e companheiros, sem diminuir o papel e sem ignorar o papel de diferentes forças de esquerda e revolucionárias que participaram de diferentes maneiras da Revolução portuguesa e deram a sua contribuição para a realização das conquistas aqui apresentadas e também para a redação desta Constituição, por uma questão de afinidade ideológica. Eu não posso deixar de ir por justiça histórica, obviamente, por exatidão na observação histórica, eu não posso deixar de assinalar o enorme papel desempenhado na Revolução Portuguesa pelo Partido Comunista Português. Liderado pelo camarada saudoso Álvaro Cunhal, uma das maiores personalidades do século XX português e do movimento comunista internacional, o Partido Comunista Português exerceu uma influência considerável antes, durante e depois da Revolução dos Cravos, inclusive nos rigorosos tempos da clandestinidade, da repressão política, das torturas, dos assassinatos impostos, medidas impostas pelo regime fascista. Quero me referir aqui a um documento importante, eu remeto os amigos aqui presentes e aqueles que nos acompanham que têm interesse no estudo desta rica experiência, eu recomendo muito a leitura de um livro, já não me recordo se foi editado pela Caminho ou pelo Avante, acho que pelo Avante, pelas edições o livro intitulado A Revolução Portuguesa do camarada Álvaro Cunhal do Avante, né? Porque ali está sistematizado o pensamento político do Partido Comunista Português e está sistematizada uma crônica perfeita dos acontecimentos e dali também emanam ensinamentos importantes que estão contidos em um documento político de dez anos antes da Revolução que foi o programa do Congresso do Partido Comunista Português de 1965. É um documento extenso de mais de 300 páginas, eu estava vendo o arquivo em PDF, mais de 300 páginas, mas que contém oito pontos que estabelecem os objetivos fundamentais da Revolução Portuguesa, apresentados dez anos antes da Revolução. Primeiro, destruir o Estado fascista e instaurar um regime democrático. Segundo, liquidar o poder dos monopólios e promover o desenvolvimento econômico geral. Terceiro, realizar a agrária entregando a terra a quem a trabalha. Quarto, elevar o nível de vida dos trabalhadores e do povo em geral. quinto, democratizar a instrução, a quem a gente diz o ensino e a cultura. Sexto, libertar Portugal do imperialismo. Sétimo, reconhecer e assegurar aos povos das colônias portuguesas o direito à imediata independência. E oitavo, seguir uma política de paz e amizade com todos os povos. Acho que a Revolução Portuguesa de 74 seguiu o seu curso objetivo, mas eu tenho a impressão, tenho a opinião de que muitas dessas ideias estão impregnadas na experiência vivida pelo povo português a partir de 1974, do 25 de abril. Além de uma tenagem resistência e de luta antifascista, os comunistas portugueses desempenharam um papel ativo na Revolução dos Cravos. Apoiando os militares rebeldes do movimento das Forças Armadas e mobilizando os trabalhadores e as massas populares nas ruas e nos campos em Portugal. A sua influência foi fundamental na consolidação dos ideais revolucionários e na garantia de que a transição para a democracia fosse acompanhada por reformas sociais e políticas progressistas. De certo que esse papel dos comunistas se soma ao papel do conjunto das massas populares, do conjunto das forças democráticas e progressistas e demais forças de esquerda e acho que é essa convergência na prática que dá força às comemorações do 25 de abril, principalmente essa magnífica manifestação que nós assistimos e acompanhamos aqui de longe das celebrações nas últimas semanas do 50º aniversário da Revolução Portuguesa. Quero ainda me referir a algumas repercussões internacionais e no Brasil. A Revolução Portuguesa teve um impacto significativo não apenas no país, mas também na Europa e no mundo. Esta Revolução teve uma série de repercussões políticas e sociais, por exemplo, um impacto imediato na própria Espanha, país vizinho, mas acho que também na Grécia e até mesmo na própria Itália. Esses países foram enormemente influenciados pelas demandas de liberdade e democracia que ecoaram a partir de Portugal. Os Estados Unidos inicialmente reagiram aparentemente de maneira cautelosa, porém sempre manifestando preocupação em relação aos desobramentos políticos em Portugal. Vivíamos, na época, o auge da Guerra Fria e os Estados Unidos constantemente, apesar de uma aparência de não intervenção, mas expressavam de diferentes maneiras a preocupação com o possível impacto que a queda do regime fascista poderia ter nas dinâmicas geopolíticas no interior, no conjunto da Europa Ocidental. Vários dos seus diplomatas e líderes se referiam ao perigo da expansão do comunismo na Europa. Os Estados Unidos mostravam preocupação com a possibilidade de a Revolução dos Cravos conduzir à formação de um governo alinhado ao bloco comunista. como eu disse, a Guerra Fria estava em pleno desenvolvimento, estava no auge e qualquer sinal de instabilidade política na Europa era visto pelo imperialismo estadunidense como uma potencial oportunidade para a influência soviética se expandir. Isso era o que eles de alguma maneira verbalizavam. O Ocidental expressou preferência por uma solução que mantivesse as relações de Portugal com a OTAN incólumes, assim como incólumes às relações com os Estados Unidos. Exerceram pressão para garantir que os seus interesses estratégicos e de segurança nacional fossem protegidos. Isto incluiu, isso é muito importante, acho que no fomento de crises e em certas regressões ocorridas, essa mentalidade imperialista dos Estados Unidos de garantir os seus interesses de segurança nacional e impedir que, supostamente, Portugal caísse no alinhamento com a União Soviética, isso incluiu, a expressão dessas preocupações incluiu contatos diplomáticos e políticos com líderes políticos portugueses e europeus para garantir que qualquer transição política em Portugal não resultasse numa mudança significativa nas chamadas relações transatlânticas. Então, mais uma vez, apesar que de maneira sinuosa, os Estados Unidos em face de acontecimentos de grande envergadura, de grande impacto, de protagonismo popular e, portanto, acontecimentos que mostravam uma inclinação revolucionária, um momento revolucionário e transformações revolucionárias, os Estados Unidos atuaram de maneira intervencionista, para dizer o mínimo. Certamente que a Revolução Portuguesa também teve impacto no bloco socialista e na própria União Soviética que acompanhou de perto os acontecimentos no país e as suas consequências para o equilíbrio de poder da Europa. A União Soviética e o conjunto dos países socialistas do leste da Europa viam com otimismo o desenvolvimento do movimento revolucionário em Portugal e a perspectiva socialista que foi explícita em muitos movimentos de massas inclusive na letra da própria Constituição Portuguesa. Finalmente, companheiras e companheiros, camaradas e amigos, alguma coisa sobre a repercussão no Brasil, a Revolução dos Cravos, a Revolução Portuguesa tocou e toca muito a nossa sensibilidade nacional, influenciou muito a nossa subjetividade política. Esta Revolução ocorrida em 25 de abril de 1974 teve impactos significativos no Brasil, tanto em termos políticos quanto em termos sociais e culturais. Embora geograficamente distantes e separados por esse imenso Atlântico, os eventos em Portugal ressoaram no Brasil de diferentes maneiras. Lembremos-nos que vivíamos o auge do terror fascista no Brasil. 45 dias antes da Revolução dos Cravos, assumiu a presidência da República o general Ernesto Geisel, um dos verdugos do povo brasileiro, o penúltimo ditador de plantão. Ele assumiu com o compromisso de promover a chamada na abstrusa linguagem dos militares no poder promover a chamada distensão lenta, gradual e segura. Porém, antes de promovê-la, ele tratou de intensificar o método do terrorismo de Estado e a guerra contra o povo brasileiro, porque o escopo da ação das Forças Armadas no Brasil nesse período e em outros era a guerra interna ao povo brasileiro. Em tal ambiente, a Revolução Portuguesa inspirou movimentos de resistência e democratização do lado indicado ao Atlântico. A queda do regime fascista em Portugal serviu de inspiração para as forças democráticas e progressistas do nosso país. O exemplo de uma revolução democrática em Portugal encorajou os brasileiros que lutavam por liberdade política e pelo fim da ditadura militar. Aqueles eventos, a partir do 25 de abril de 1974, foram amplamente cobertos pela imprensa brasileira apesar da censura e acompanhados com vivo interesse pela opinião pública nacional. Isto contribuiu para aumentar o debate sobre os rumos políticos do Brasil e para fortalecer a resistência à ditadura militar. A Revolução dos Cravos em Portugal estimulou a mobilização popular no Brasil. A queda do regime fascista demonstrou que mudanças políticas significativas poderiam ser alcançadas por meio da mobilização popular, por meio da convergência de forças democráticas. Isto encorajou os brasileiros a se engajarem em protestos, manifestações e outras formas de resistência ao regime militar. E, claro, influenciou na nossa música popular, no nosso teatro, no nosso cinema, a cultura e a produção artística. Inspirou artistas, intelectuais e escritores brasileiros na produção cultural do nosso país na década de 1970. Músicos, cineastas, escritores e artistas básicos brasileiros encontraram na Revolução Portuguesa um símbolo de resistência e liberdade, refletindo essas temáticas em suas obras. Em suma, a Revolução dos Cravos teve impactos significativos no Brasil, estimulando a luta democrática e a luta antifascista em nosso país, contribuindo para a futura transição pela democracia no Brasil e, creio que, também, no conjunto da América Latina. Essas eram algumas das reflexões que eu queria apresentar, agradecendo muitíssimo a vossa atenção. Muito obrigado.